A nova regra do Google, que proíbe o impulsionamento de conteúdo político nas eleições municipais deste ano, surpreendeu candidatos e marqueteiros eleitorais. As mudanças na plataforma já estão valendo e afetam principalmente campanhas com baixo orçamento. Informações compartilhadas por provedores de aplicação de internet, como o Google, o Instagram e o Facebook, por exemplo, podem influenciar no resultado de eleições. Por isso, anunciar nesses canais é uma boa estratégia para promover candidaturas. Só que agora o Google proibiu no seu buscador e no YouTube o impulsionamento de comunicação eleitoral no Brasil. Passam a ser vetados anúncios promovendo eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos, propostas de governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de outros direitos políticos ou matérias relacionadas ao processo eleitoral. A medida do Google veio para cumprir normas determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em março deste ano. Então pegou o mercado de surpresa uma decisão como essa e com certeza o impacto vai estar em cima dos recursos financeiros e também impactando muito candidaturas pequenas, que não tem tantos recursos assim que possam simplesmente substituir aquilo que ia ter de impacto numa campanha dentro da internet para ir para a rua, por exemplo. As novas exigências do TSE foram acrescentadas às regras já existentes na lei, que permitiu o impulsionamento de conteúdos eleitorais em 2018. A expectativa de quem trabalha com divulgação de candidaturas agora é se a meta, a plataforma que administra o Facebook e o Instagram vai acompanhar as definições do Google. Não tem nada que substitua exatamente o que o impulsionamento faz, porque a gente conseguiria atingir pessoas que estão fora da nossa bolha, a gente consegue atingir pessoas que não estão ligadas a nós de alguma maneira. Mas, com certeza, captar cadastro próprio, ter um bom site, usar o bom uso do conteúdo orgânico, por exemplo, no Google e no YouTube, é algo que pode ajudar a amenizar e também levar a campanha mais para a rua, né? Fazer mais eventos, estar presente diante do eleitor de forma física e não mais usando mais a força do digital. É a forma de dar uma compensada nisso.